A mulher não precisa de um dia para ser lembrada, ela ainda precisa deste dia para ser respeitada. Quando todos nós entendermos que o lugar da mulher é onde ela tiver vontade de estar, não precisaremos marcar data no calendário. O ventre da humanidade, a força da natureza que mais nos aproxima da criação, a sutileza da pétala e a força vibrante de um furacão. Os dois juntos, lado a lado, dentro do mesmo coração. Ah, mulher, que no futuro todos os seus dias sejam de respeito e admiração. Enquanto ele não chega, desejamos que seu dia tenha sim muitas flores e muitos abraços, mas que eles sejam acompanhados sempre do mais fino trato. Quando o destino é a igualdade, é importante que a gente dê diariamente ao menos um passo, sabendo que é dentro de casa onde se começa a estabelecer este laço. A mulher brasileira, mulher forte e guerreira, a que batalha a vida e aprendeu com a primavera a ser cortada e voltar sempre inteira. A você, mulher estudante, servidora, docente. A você, mulher trabalhadora e do eterno batente. Deixamos mais do que apenas os nossos parabéns. A vocês que atuam no palco da vida até quando os holofotes parecem estar apagados. Deixamos nossas palmas e o mais sincero, muito obrigado. Deixamos suas palmas e o mais sincero, muito obrigado. Obrigado.